Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar dividindo a minha experiência com o Reduplex. Gente, já tem mais de seis meses que eu estou usando o Reduplex e eu vi muitas informações que não são verdadeiras, que não condizem com a realidade de uso do Reduplex. Então se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Reduplex realmente funciona, se o Reduplex realmente emagrece mesmo, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e de quebra aí, eu vou estar te dando dois alertas de extrema importância que vão impedir que você perca dinheiro e caia em golpes aqui na internet. Gente, o negócio é tão sério, mas ele é tão sério que eu já quero começar esse vídeo te fazendo aí o primeiro alerta. Para você que não conhece o Reduplex, o Reduplex é um composto 100% natural, testado e aprovado, liberado pelo Visa, é um composto, é um emagrecedor que não é vendido em farmácias, não é vendido em OLX, não é vendido em Shopee, muito menos em sites paralelos. O Reduplex, ele só é vendido em site original do produtor, do oficial do Reduplex, o único que te dá a garantia de 30 dias de uso. Ou seja, se você for lá e comprar o Reduplex e você não sentiu, né, que você está realmente emagrecendo, que não foi bom, que não deu certo para o seu organismo, você pode entrar no site oficial do Reduplex e pedir reembolso do seu dinheiro. Gente, isso é muito importante, tá? Você está comprando um composto que está entrando dentro da sua casa e que você está ingerindo um composto. Então, compra o seu Reduplex no site original, porque como eu te disse, você está pondo e colocando para dentro do seu organismo. Então, você precisa de estar colocando um composto que é regulamentado pela Visa, que não vai te causar efeito colateral nenhum, que não vai te causar mal nenhum e não vai prejudicar a sua saúde. Eu estou deixando o site original do Reduplex aqui na descrição desse vídeo e afixado no primeiro comentário, tá? Galerinha, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, tá? E tem mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, gente, que eu engordei demais da conta, engordei muito mesmo, né? Eu sou uma mulher muito ansiosa, tá? Muito ansiosa mesmo, baixinha. Eu tenho 1,57m e eu me engordei mais de 8kg, gente. As minhas roupas já não me serviam mais, a minha autoestima já estava lá embaixo, as minhas pernas, assim, cheia de celulite, cheia de celulite mesmo. Para piorar tudo, né? Com a chegada da pandemia, eu vim trabalhar em casa, né? Sentada o dia todinho de frente para a geladeira, gente. O que vocês acham que aconteceu, né? Aí que eu me engordei mesmo, a minha circulação já não estava boa, o meu metabolismo já não estava bom, as minhas pernas, eu estava retendo muito líquido, comendo igual uma doida aqui, de cara para a geladeira, comendo igual uma louca, né? E chegou um ponto que eu já não tinha mais roupa que me servia, eu falava assim, meu Deus do céu, né? Não tem mais roupa que me serve. A minha autoestima lá embaixo, me achando horrível das horrorosas. Não tirava mais foto, me sentia feia, todas as vezes que eu ia procurar uma roupa para sair, nada me servia, nada ficava bom, né? Então, eu conversando com uma amiga minha, ela me apresentou o Reduplex, gente. Eu entrei no site oficial, li lá todas as indicações do Reduplex, né? Vi que é um composto sério, que tem muitas pessoas famosas e comuns que já estão usando o Reduplex, vi vários depoimentos, fiz a minha compra, gente. Em uma semana, o composto já estava, né, na minha casa. Eu comecei a fazer o uso do Reduplex naquele dia mesmo. O Reduplex, gente, ele vem num potinho com 60 cápsulas, aonde que você tem que estar tomando duas cápsulas diariamente. Galerinha, eu até, para me passar a informação séria aqui para vocês, e direitinho, eu anotei algumas coisas aqui, tá? O Reduplex, gente, ajuda a reduzir a barriga horrorosa, acelera o metabolismo, queima a gordura localizada, controla a ansiedade e o apetite, combate celulite, e você consegue aí emagrecer naturalmente, sem ficar louca da academia, sem ficar louca das dietas malucas, tá? A composição do Reduplex é espirulina, pisciluin, cromo e cafeína. Galerinha, eu confesso para vocês, gente, né, que eu vi aí na internet, fiquei muito brava, né, pessoas falando que com quatro dias já tinha emagrecido não sei quantos quilos tomando o Reduplex. Galerinha, preste muita atenção no que vocês ouvem aí, escuta, né, na internet. O Reduplex, né, para começar a fazer efeito para você, o produtor, o produtor, quem confeccionou o Reduplex, ele te pede aí no mínimo três meses, gente. Tem pessoas que vão começar a ver resultados, né, com 15 dias, tem pessoas que com três meses, porque o meu organismo não é igual ao seu organismo. Cada pessoa responde a um determinado tempo, ninguém é igual a ninguém. Então, gente, esse negócio que com dois dias já viu, já emagreceu não sei quantos quilos, três dias, isso não é verdade, né, e para você ter todos os benefícios do Reduplex, você tem que tomar direitinho, não pode faltar nem um dia, né. Então, muito cuidado das informações que vocês escutam, né, seguem o produtor original, entra lá no site, eu já falei que eu deixei aqui para vocês, tem as informações do próprio produtor para você comprar certinho o Reduplex e começar a fazer o uso direitinho. Eu comecei a ver resultados com o Reduplex, eu notei que o meu metabolismo estava bem acelerado, já com 15 dias de uso do Reduplex, eu percebi, né, que as minhas pernas já não estavam tão inchadas. Gente, com 45 dias eu já não estava mais com aquela barrigona feia, horrorosa, eu sentava assim, fazia aquele montão, né, e eu perdi em três meses aí de uso do Reduplex sem academia, né, eu perdi 8 quilos e voltei a usar as minhas roupas normalmente, tá. Então, eu só resolvi gravar esse vídeo para vocês, para falar que o Reduplex funciona sim, mas para que ele funcione para você, você precisa de tomar certinho, comprar o seu Reduplex no site oficial, que com certeza você vai obter aí todos os benefícios do Reduplex. Se eu conseguir, você também pode conseguir.